Olá, no SNTV de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a ADRA, Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, mais especificamente sobre a ADRA Brasil, que está colaborando aí agora nesses dias em que o Nordeste brasileiro está vivendo uma seca terrível, segundo os noticiários, uma das piores secas dos últimos 40 anos. A ADRA está lá oferecendo então apoio para a população do Nordeste brasileiro. Nós conversamos agora com Paulo Lopes, que é o coordenador, o diretor da ADRA Brasil, para nos dar algumas informações sobre o que está sendo feito ali naquela região. Paulo, quais são os estados do Nordeste brasileiro que estão sendo mais afetados por esta seca e o que exatamente está acontecendo por lá? Praticamente todo o Nordeste está sendo afetado. Esta é uma seca realmente muito grande, mais de mil municípios. Eu podia destacar o estado da Bahia, é um estado que está sendo bastante afetado, também o estado do Rio Grande do Norte, Pernambuco, Alagoas, Piauí é outro estado. E numa seca, normalmente o que acontece é que, principalmente no Nordeste, na região do semiárido, que é uma das mais afetadas, as pessoas dependem da água, dos açudes, então os açudes estão secos, os animais começam a morrer porque não tem água para os animais. E aquelas famílias que dependem da agricultura familiar para sobreviver, elas não têm como produzir, porque sem água a terra não produz. E é interessante que essa seca também tem atingido, inclusive, algumas das grandes cidades, e está afetando o abastecimento de água para as cidades. Ou seja, são várias coisas que acontecem quando nós temos uma situação de seca. E quais são as atividades que a ADRA está praticando nesses lugares para socorrer essas pessoas? Veja bem, nós, na semana passada, nós acionamos o nosso Plano Nacional de Emergência. Nós temos um plano, e quando há uma situação de emergência, nós temos recursos que nós buscamos junto à ADRA Internacional, junto à ADRA Divisão. Na semana passada, nós acionamos esse plano, 40 mil dólares nós recebemos. Não é muito, mas ele é suficiente para, inicialmente, ajudarmos 620 famílias, cerca de 3 mil pessoas. Além disso, nós estamos contando também com doações de pessoas, de organizações. Por exemplo, neste fim de semana, nós recebemos mais de mil quilos de alimentos, mais de 600 itens de higiene, somente uma escola que fez uma campanha entre os seus alunos e entregou à ADRA. Nós tivemos também, no fim de semana do feriado, nós tivemos em Bom Jesus da Lapa, na Bahia, um município bastante afetado no interior da Bahia, e aí nós pudemos apoiar, inicialmente, 150 famílias com cestas de alimentos. Ok. E a ADRA realiza também, Paulo, algum tipo de trabalho preventivo com essas famílias, nessas regiões, para que, quando a seca chegue, não seja tão violenta, não atinja de forma tão agressiva a vida dessas pessoas? Nós, como eu mencionei, nós temos esse Plano Nacional de Emergência. Na verdade, ele é um plano nacional de preparo e resposta à emergência. Quando nós falamos preparo, é justamente preparar as comunidades para elas enfrentarem uma situação de emergência. Nós fazemos isso de duas formas. Uma é pelo simples fato de termos esse plano, já é a ADA se preparando. Outro aspecto importante é que nós trabalhamos com o treinamento de voluntários, voluntários de nossa igreja. Nós temos parcerias com a Defesa Civil. Nós começamos isso mais no Sudeste. Nós estamos agora, também, no Nordeste, dialogando com a Defesa Civil para que nossos voluntários sejam treinados para trabalharem junto às comunidades e prepararem melhor as comunidades em como agir em uma situação como essa de seca ou de enchente, como são os casos que nós temos aqui no Brasil com certa frequência. Obrigada, Paulo, pelas informações. E se você quiser colaborar com a Adra, acesse o site adra.org.br e ali você vai encontrar uma lista com os postos onde estão sendo coletadas as doações. Ali também você encontra uma conta bancária onde você pode fazer a sua doação em dinheiro, se você preferir. Vamos colaborar com a Adra e colaborar com o povo que está sofrendo ali no Nordeste do Brasil com essa terrível seca. Um grande abraço. Semana que vem a gente se vê.